O Jornal da Record acaba de vencer o concurso Europa de Jornalismo, prêmio conferido pela Comissão Europeia de Turismo. A série Nos Trilhos dos Alpes, gravada na Suíça, venceu na categoria Televisão. As reportagens exibidas em outubro do ano passado mostraram um lado diferente de um país famoso pelas belas paisagens. A série pode ser revista na página do Jornal da Record no portal r7.com.